Obrigado meu considerado, obrigado, bora começar por aqui, bora começar o nosso baile na manha e a galera claro chegando junto pra hoje fazer essa linda festa aqui em Coracê Vai começar, vai começar, vai começar O baile do Alol, o baile do Alol, o baile que você consagrou O DJ já está preparado para fazer você extravasar todas as energias negativas Executando as melhores do baile do Alol, baile do Alol Ei DJ Tomáximo, Tomáximo Vamos recordar do jeito que a Legião gosta Tomáximo Obrigado meu parceiro Danilo, obrigado Bora começar o nosso show Alô Quem será o homem que vai lhe amar primeiro Vai ser dono desse corpo, me querendo por inteiro Mas o que você não sabe, é que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo, você nem calcula o quanto Quem será, quem será, quem será, quem será As músicas que no passado As músicas que no passado foram sucesso, você recorda agora Vai lhe amar, vai lhe amar primeiro Vai ser dono desse corpo, me querendo por inteiro Oi Mas o que você não sabe, é que eu desejo tanto Ser o que você não sabe, quem será, quem será, quem será, quem será que vai dizer Eu te amo, 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 te Como eu preciso te amar, meu grande amor Como eu preciso te amar, meu grande amor O meu mundo longe de você, para mim não tem prazer E amigo Jefferson, tá na área Um abraço pra você, ouviu garoto, tá aqui no baile, valeu Por favor procure compreender Que eu já não sei mais viver Sem você no coração Sabá Produções, gravando tudo Como eu preciso te amar, meu grande amor Como eu preciso te amar, meu grande amor O meu mundo longe de você, para mim não tem prazer É tão grande a solidão Por favor procure compreender Que eu já não sei mais viver E aí Anderson, já já partiu um monte de taco pai Como eu preciso te amar, meu grande amor O showman da saudade Como eu preciso te amar, meu grande amor E a galera vai chegando, chegando pra recordar Tom Máximo Tanto amor eu tinha para lhe entregar Você foi embora e me deixou assim E aí? Sem saber do tempo, sem saber de mim Me perdi em prantos e recordação Que estarão comigo a me destruir Me tirando o sono e me dando a dor Vou telefonar pra lhe dizer, enfim Que nada tem sentido sem o seu amor Pra dizer que te amo Pra dizer que ainda estou aqui Pra dizer que te amo Pra dizer que ainda estou aqui A lhe esperar Tanto amor eu tinha para lhe entregar Você foi embora e me deixou assim Sem saber do tempo, sem saber de mim Já tá puto Me perdi em prantos e recordação Que estarão comigo a me destruir Me tirando o sono e me dando a dor Vou telefonar pra lhe dizer, enfim Que nada tem sentido sem o seu amor Pra dizer que te amo Pra dizer que ainda estou aqui Pra dizer que te amo Pra dizer que ainda estou aqui Pra dizer que ainda estou aqui Pra dizer que ainda estou aqui Máximo detonando pra você Pra dizer que ainda estou aqui Vou cantar a minha triste cantão Desta dor que trago no coração Não sou poeta nem nada Me sinto cansado Preciso dizer Porque este mundo é tão triste Tudo existe pra gente Para que trago no coração Para que trago no coração Começando Sentido Procuro evitar Que é tão triste A gente tem que esperar Sim, pensei Agora não vou pensar Mas tudo se vai pela vida Esta dor tão doída Preciso viver Porque me sinto sem graça Alô Tanta coisa linda Numa noite Numa noite eu vi Conquistou Conquistou O meu coração Calma, maluquino Já chegou aqui A emoção que ficou Não posso esquecer O prazer de uma noite em Moscou E a saudade, meu irmão A emoção que ficou Como é que é? Não posso esquecer O prazer de uma noite em Moscou Foi como um sonho De muito amor E aí, Xabá Tá boa a sequência? Só eu e você Sem pensar Que em uma noite em Moscou Encheu de emoção Nosso amor De prazer E paixão Que em uma noite em Moscou Encheu de emoção Nosso amor De prazer E paixão Primeiro dia sem você Fiquei muito bem Liberdade sem você Segundo dia sem você Saí com alguém Tudo certo sem você E eu Ninguém pra controlar A hora que cheguei Ninguém ia perguntar Com quem eu falei E no terceiro dia Meus amigos Eu procurei Quem lembrava De você No quarto dia sem você O que eu aprendei Nem eu mesmo Acreditei Sua vida Minha vida Eu quero viver Não preciso Nunca mais de você Mas depois de uma semana Quase morro de saudade De voltar Então vem Coraxi Alô Não fico nenhum dia mais Aqui sem você Tudo errado Sem você E se você me ama Eu sei Vai me entender Eu preciso De você A vida é mesmo assim É raro e aprender Agora eu já sei Não posso viver Sem você Claro é só começando Por aqui Tom Estamos apresentando DJ Tom Agora de frente com você E Coraxi vai chegando E curtindo o palio do Alô DJ Tom Botando todo mundo Pra dançar DJ Tom Máximo Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber O que fazia Bora Danilo Tudo que eu tinha a dizer E se apenas com um olhar Foi minha primeira vez Eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Me doi a minha timidez Isso é tão natural E aí Coraxi Não me queira mal E a nossa festa Só pegando o clima E você já chegando Pela parte externa Pode chegar E vem curtir o nosso baile Ainda tem o DJ Boy Tem Jocinho Muita coisa boa pra rolar Com você Para lhe falar De amor E quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber O que falar O que eu tinha a dizer E disse apenas com um olhar Foi minha primeira vez Isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Me doi a minha timidez Isso é tão natural Não me queira mal Eu sei que você tem saudade Quem é que não tem Dos bares domingo de tarde Na casa de alguém Depois de beijar no portão Atrever pra ser emoção E a saudade As mãos descobrindo segredos Desejo bem vão DJ Tom Eu sei que você tem saudade Saudade demais Saudade Saudade E o da minha carro amarelo Que foi do seu pai O barco trazeram nós dois Ao medo de tudo depois Bora maluco E tudo para a vida E o amigo Anderson Está na área Hoje Ao lado aí da patroa Já curtindo o nosso Vale do alô 0 a 0 0 a 0 Hoje só para as 6 da manhã Viu maluco, hein? Os olhos fechados sonhando Uma boa sem adeus Eu sei que você tem saudade Hoje não tem CD, maluco Que bom que outra vez manchasse Meu balão de batom DJ Nenê E sua esposa Esposa da planta Forma digital Corra, tu não põe uma vírgula Na minha saudade Com você estou dançando Num domingo à tarde Cheira barato Meu rosto polado do seu Seu corpo apertado no meu Os olhos fechados sonhando um amor E aí o Tom Máximo já tocando daquele jeito Meu rosto polado do seu Seu corpo apertado no meu Só que eu sou do meu Saudade não tem idade DJ Tom Máximo Didi Nenê É sua esposa Da planta Forma digital Olha o louco Louco desejo Por você Mais uma noite Sem te perder Olha o louco Louco desejo Por você Mais uma noite Barco parado Grito teu nome Bem alto Ao vento A Catona Miriam no Pau Hoje é Pois você não sai do meu Pensar Segunda-feira Ela vai estar lá E o teiro Meu travesseiro Também sente a falta Vai Neópolis Vai abandonar o bairro do Alô E beijos molhados O louco amor pode até machucar Minha saudade Mas só assim meu amor sente amar O meu amor pode até machucar Mas só assim meu amor sente amar Já já o doido bunda Eu sei te amar Eu vou te amar Eu sei te amar Alô Eu não sou o tipo de homem Que açoita alguém Meu açoite só se faz presente Se ela quiser Um amor comportado é tão bom Um amor mais ousado é demais Afinal entre quatro paredes De tudo se faz DJ Tom O mais fruto dos zumbis Bandeia nos laços do amor Ele também chora Ele chora Ele apanha e grita Mas não sente dor Por outro lado a ver a mulher É domada e se entrega ao prazer Viva e goza O que ele de bom Vem pra lhe oferecer E é gostoso Já é gostoso demais Esses momentos Tom, 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 tom Gasse o seu par Aproveite enquanto há tempo E a emoção Se a emoção bater forte Dentro do seu peito Não se intimide Se abra É seu direito A vida é bela Mas passa depressa Se envolva Se entregue Vai ser como outra Logo a maçã A vida é bela Mas passa depressa Se envolva Se entregue Dia 8 de agosto Aniversário do Divulgador Luiz Augusto Gerarret Eu sou seu fã Recordar É viver mais uma vez Momentos inesquecíveis DJ Tom Mácio O DJ Das Multidões E a saudade Gasse o seu par Aproveite Enquanto há tempo Se a emoção Bater forte Dentro do seu peito Não se intimide Se abra É seu direito A vida É bela Mas passa depressa Eita que a saudade é assim E estamos aí no mês das férias E o que é que você vai fazer no domingo? Fala pra mim Domingo pretendo ir à praia Somente contigo E a outra Lá é que vamos viver Nosso amor proibido Tom 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 Se você soubesse o amor Que eu tenho guardado Ai, 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 amor Você esqueceria tudo pra ficar do meu lado Você esqueceria o mundo Esqueceria a dor E voltava aos meus braços correndo Me chamando de arma E aí, amor? Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Eu quero Um abraço apertador Quero tanto um beijinho seu E o calor do seu corpo O que é que você quer? O que é que você quer? Eu quero Um amor Com ternura Quero muitos carinhos seus Toda sua doçura Você quer? Quero você Um amor Com ternura Com ternura A vida sem você Meu bem É tão ruim Você é tudo aquilo que sonhei Alô! Só você É tudo o que eu preciso Pra sobreviver Contigo minha vida Vai ser só prazer Pois na... Esse é o baile do Alô! Você reclama Que não sabe o que fazer Se eu sair à noite Só volto ao amor É, mas deu vontade De molhar a palavra Eu já não aguento mais Com tantas reclamações Um dia desse Vou domar meu coração É coração bandido Um dia desse Vou domar meu coração Como é que tá a sequência aí, secador? Mas vencer Não sou de mal Pois ganho a vida Cantando minhas... E o que é que tu canta? Canto samba Canto reggae Canto brega E baiano Um dia desse Vou domar meu coração Eu vou sofrer Se eu te perder Mas diga amor O que é que eu vou fazer Se você é A minha inspiração Um dia desse Um dia desse Vou domar meu coração Um dia desse Vou domar meu coração Me pôs De uma chuva de amor Você me diz o além Deus De uma noite legal Me deixa Coragem de neném Se ouço Como é que é, pai? Do meu quarto esperando Outra noite chegar Meu bem Meu bem Jetei-me, mon amour Mas cheio I love you I love you only I love you only Baby, baby, baby Te amo demais Pedrinho, rapaz Te quero demais Pra sempre Na minha vida Meu amigo Falcão Mas pólvora E claro, ela Eu amo demais Amei o amor Tico frio, ela Pra sempre Na minha vida Não consigo conter O meu desejo De amar e ganhar O seu amor Tanto tempo Eu te espero É você Que eu tanto quero Meu amor Eu não tenho ninguém Estou sozinho Amadurado está Meu coração E eu Quero dar-te Meus carinhos Quero ter seu sorriso Oh, vem Queira me dar O seu amor DJ Tom Eu só quero amar você E lhe fazer feliz Vive os sonhos mais bonitos Que você sempre quis Tome aqui Não importa se você Já teve um outro Hoje não tem jeito Não, Samba Hoje Nosso amor Será perfeito Eu te amo Meu amor As músicas Quero te amar E sempre viver com você Tô originada As músicas Quero te amar E sempre viver com você Eu só quero amar você E me fazer feliz O quarto está na perubra Tem champanhe no gelo Preparei com carinho Tudo pra lhe agradar Tem música a soar E aí, Giafim? As nossas preferidas Nessa primeira noite Quero esquecer da vida Fiz um mundo de sonhos Pra lhe esperar Tudo está preparado Só falta você chegar O coração está acelerado Não é, Marnois? O meu corpo inteiro Está tremendo E aí, Giafim? De vontade Aquele desejo, pai Aquele desejo Desejo louco De te amar Só está faltando Só está faltando Você chegar Só está faltando Você chegar Tudo acabou entre nós Mas não te esqueci Ainda penso em você E sinto saudade Confesso que tenho vontade De voltar atrás E começar Tudo outra vez E eu sei Eu sei que você Também pensa em mim E eu sei Eu sei que você Ainda não me esqueceu Sinto que erramos demais Em nos separar Alô 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 Entre nós Ainda não morrer O amante Vem amor Vamos recomeçar Ah, é tu que é o amante? Eu sou o engano Vamos voltar Bora, Falcão! Bora, Falcão! Sem você Eu sou muito sozinho Volta pro nosso ninho E não vamos mais separar Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo Pode apagar Eu te amo e tu me ama Sei que o nosso amor Nunca vai ter fim Com a Edinaldo da Superman Que nem mesmo o tempo Passa nosso amor Não é que ele vem Carreira só Meu Deus do céu Quando estou perto de ti Minha vontade é de cantar Ai, 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 Edinaldo Eu te amo Eu também te amo Rádio Clube Eu te quero Tá meio fraco Se você ouviu aí, né? Viva o Márcio Pé e Josiane Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo Pode apagar Eu te amo e tu me ama Se você ouviu aí, né? 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 Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Quando estou perto de ti Minha vontade é de cantar Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Eu te amo Eu também te amo André do amor Eu te quero Olha isso, André do amor Eu também te quero Não sei por que o amor Sou assim Tom, tom, tom Tom, tom, tom A gente vive brigando Sem razão Deixa eu mandar aqui Um grande abraço O meu parceiro Renan Da marca Impérios E vete Lo máximo Só camisa top De linha E claro, vocês podem adquirir aí A marca Impérios Na sua loja Alô, Renan Um grande abraço pra você, garoto O que eu gosto Tanto, tanto É de você Não escute o que outros falam É meu rumo Pode ser Com barco se errei Pois sem querer Meu parceiro Falcão E a mulher mais pobre Tá na área E claro, seu funcionário Petrinho Me bebe A gente vive brigando Sem razão Ele vai cair na brecha Tá muito saliente Me diz que eu sou um esnome E eu tenho outro alguém Diz pra mim o que é que eu faço Pra você Confie em mim Que eu gosto Tanto, tanto É de você Não escute o que outros falam É seu mundo Pode ser Com barco se errei Foi sem querer Todo homem já foi iludido Pela uma mulher, né? O cara que diz É que nunca foi iludido Ele tá mentindo Olha aí, ó Essa música é pra você Que já foi enganado Pela uma mulher Sexo! Desculpe, mas agora Eu vou embora Vai! Não deu É bem melhor Eu dar o fora Vai! Ai, Jesus! Quantas vezes Por você Chorei Tentei Me iludir Me enganei Tome aqui! Sei que ainda vou chorar Sei que muito vou sofrer Mesmo te amando Tanto tenho que esquecer Sei que ainda vou chorar Sei que muito vou sofrer Mesmo te amando Tanto tenho que esquecer E aí, considerado Desculpe, mas agora Eu vou embora As minhas coisas Eu já arrumei E aí, Edna Um prazer, pai Tudo que você me deu Quero agora devolver Levando essas coisas Sem destino Chega de mim O que eu vou Saí Por aí Sem destino Chega de mim O que eu vou Conheci um gatinho É um gatinho É um gatinho lá da escola Ele olhou pra mim sorrindo E parecia me dar bola No segundo eu vi que estava apaixonada Não pude ter sua namorada Para ele poder me beijar E aí Quando descobri que era brincadeira Fui pra casa como eu chorei Tom, tom Não pude ter sua vida Minha mamãe Mas tem pra mamãe Eu até caguejei Cade que copo Cupido O meu coração agora está perdido Cade que copo Cupido O meu coração agora está perdido Cade que copo Cupido O meu coração agora está perdido Não, não, não Quero ver agora pra começar logo aquela talagada De sempre, de sempre Uhul Alô Acontece que eu não vou me... Ai meus tempos Arriscando até perder o meu emprego Mas você também podia marcar Outra hora pra poder se enterrar O filho da ópera já tá Mas você também podia marcar Outra hora pra poder se enterrar Não te palga aí Ainda tem ainda mais uma Minha ausência na amizade Corpo Como é risada, maluco? Como é risada? Tinha ido até mesmo a sua extremação Mas você também podia marcar Outra hora pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora no canto Outra data pra poder se enterrar Se essa porra, porém, fosse de manhã Eu iria a esse ato de piedade cristã Mas devido ao ar ferreiro do horário Eu tava... Colocar um breguinho agora E eu tive aqui no velório Onde tudo começou brega Lembra dessa menina? Outra hora no canto Outra data pra poder se enterrar Porque sem avisar sumiu de mim Me deixando tão sofrido assim O que posso fazer pra ter você? DJ Tom Eu sempre acreditei nesta paz Tá doente? Não quero nem ter sua ilusão Eu acredito muito, é no meu corpo Imagina em cima, né? Parada É pingada Saudade Nem que ao mundo eu tenha que falar Mas vou te encontrar Nem que ao mundo tenha que saber O quanto eu amo você Nem que ao mundo eu tenha que falar Mas vou te encontrar Porque sem avisar sumiu de mim Me deixando tão sofrido assim O que posso fazer pra ter você? Daqui a pouquinho Vamos passar a bola aqui pro DJ Boy E logo em seguida tem DJ Jonsias Não é isso? Partiu Com o Ditaco E depois Ligue no Cavião Até seis da manhã Papai, meu Deus do céu Nem que ao mundo eu tenha que falar Mas vou te encontrar Hoje eu vou jogar um bilhar hoje Nem que ao mundo eu tenha que saber Onde o André, rapaz? Meio escondido, né? Nem que ao mundo eu tenha que falar Mas vou te encontrar Eu não me importo que me chamem bregueiro Defendo a classe no país inteiro Recuperei o tempo perdido Eu era chique e era esquecido De que adianta o meu nível superior Se quando eu encontro você eu só falo de amor E se falar de amor é brega Ninguém é brega mais do que eu Ninguém é brega mais do que eu DJ Tom, detonando todas. E o final de semana, eu gosto de lazer, brinca e beber, gosto de estar com você. Gosto do clube, a piscina e do futebol, na praia tomando sol, adoro em cor do verão. E aí, Falcão, ela diz assim, né? E ela fica com raiva e me olha, só porque tu deu uma talagada. Olha, convite, vamos embora, e pra disfarçar pra luz, meus amigos, eu falo, estou me sentindo mal, tchau, bye, bye. Um amor que me deixou assim, tão sozinho triste a chorar. Bré, 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 bré. Bafou meu pobre coração. Minho amigo DJ Nenê tá na área. Fala Nenê. Bora ver, Nenê. Eu pensei que se os carinhos deu, minha vida ia se acabar, mas o que passou, passou, eu sei, Um amor sincero, eu hei de achar, que me alivi desta solidão, e não maltrate o meu coração, do teu perfume, eu não queria, Que morrer-se assim, mas se estou tão consciente, que tudo se acabou, ainda não encontrei, um novo amor, Dom Máximo E ela? Ela vinha, de dentro do mar, vinha de longe cansada, talvez maltratada, queria falar, com um sorriso brilhante, não tem um amante para conversar, Meu amigo Bastinho tá aqui com a gente, um abraço pra você, também, meu grande parceiro Anderson, ao lado da sua esposa, curtindo aqui, valeu Anderson! Ah, como é lindo, o cantar da sereia, quando é noite de rua, sua parte lua deita pra descansar, com um sorriso brilhante, não tem um amante para conversar, Tanto tempo já se fez que ela partiu, eu aqui não esqueci aquele amor, Já tentei mudar meu rumo nesta vida, meu destino é mesmo ser sofrido, Peço a Deus que me dê força pra lutar, e coragem pra trilhar outro caminho, Foi sozinho que já perdi a esperança, De um dia encontrar um novo amor, Como eu quero um amor que um dia perdi, Como eu quero um amor que um dia senti, Como eu quero um amor que um dia senti, Como eu quero um amor que um dia perdi, Se você perdeu o seu amor, Sabá Produções gravando tudo, Está como eu na solidão, Ele está só emprestado, Não se desespere, Liga pra mim, Vai dependendo do pagamento de segunda-feira, Estou a fim, Ele vai se modernizar, Ele vai se modernizar, Desde que você partiu, Já está namorando ela aí, E se você quiser saber, Ainda sou o meu amor, E a mulher mais pálvora, Hoje não tem negócio de dormir cedo, viu mulher? Mais tarde é Ninho do Gavião, Até seis da manhã, É você, Hoje é Choptel! É você, Meu grande amor, Meu bem querer, Já já tem DJ boy, DJ Jocinhas, Hoje o nosso baile do Alô em Coraci, É uma atrás da outra! Eu não sou papudinho, Eu sou eberiteiro, Gosto de uma picada, Pago com meu dinheiro, Gosto de uma gelada, Mas não sou o primeiro, Tem muita gente que bebe, Que são meus companheiros, Vivo só de bar em bar, Hoje eu vou me embriagar, Papudinho é você! 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 Dom Máximo. Segura, povão, que já vai começar a festa dos grandes DJs do Pará. Segura, povão, que já vai começar a festa dos grandes DJs do Pará. O Manoel Ribeiro tá na área. Gilmar Santos do Rio. O Gilmar Santos tá na área. Oi, filho. Tinho do Tupinambá. Olha o Miri aí, Gilmar. Becão do Nossa Geração. Fernando do Nova Dimensão. Segura, povão, que já vai começar a festa dos grandes DJs do Pará. Segura, povão, que já vai começar a festa dos grandes DJs do Pará. Tchapo Lobato do Burro Branco. Tchaco Lobato. E o Juninho do Pop. Olha o Juninho. Fala, banheiro. Manuel Ribeiro do Mago Médico. Anderson do Jaquison. Com Máximo. Quando é madrugada, ouço um som legal. Acho que vem de... Obrigado.